Muito bem, boa noite a você amigo e amiga do blog Nízia Digital. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Fim de Noite RN. Hoje turma, quinta-feira em 15 de outubro de 2020, uma data bem especial, dia do professor. Que data interessante. A profissão das profissões, na minha opinião. Então desde já abraço a todos os educadores aqui da cidade, os que acompanham o nosso blog. Enfim, a todos aí parabéns pelo seu dia, que possam cada vez mais serem mais valorizados. É isso que a gente espera. Estou aqui com o meu amigo José Ismar, companheiro em todas as horas aqui do blog. Nosso repórter, fotógrafo. É de tudo um pouco. Boa noite amigo. Obrigado mais uma vez pela parceria aqui na apresentação do Fim de Noite RN. Boa noite Agrippino Júnior. Boa noite a todos os telespectadores do blog Nízia Digital, da NDTV. Sempre trazendo, nas quintas-feiras, uma pauta para que os nossos telespectadores possam se inteirar do que acontece no município de Nízia Floresta e na região metropolitana da nossa capital. E conosco vai estar o Dedé do Alerta. Seja bem-vindo, Dedé. Boa noite. Boa noite Agrippino Júnior. Boa noite José Ismar. Os telespectadores do Fim de Noite RN. É um prazer estar nessa bancada com vocês, participando desse bate-papo. E também quero aproveitar para abençoar todos os educadores pelo seu dia, que é uma das profissões que, para mim, é uma das mais importantes. Eu diria que, aproveitando o ensejo, que mais importante do que o professor seria aquele gestor que valorizasse os professores e a categoria. Então, ele estaria valorizando toda a classe educacional e, com certeza, esse país seria melhor. Muito bem, pessoal. É isso. Olha, mandar aqui um abraço já para o pessoal que está chegando conosco. Lembrando que, caso seja a primeira vez aqui no nosso canal, se inscreve aí no canal do Nízia Digital. Deixe aí o seu joinha, né? José Ismar, seu like, seu gostei aí na nossa live de hoje. Pois é. Também ficar à vontade para fazer perguntas aqui, participar do bate-papo. Fique à vontade aí. A sua participação é fundamental também. Abraçar, então, nosso amigo Lucas, né? Nosso grande Lucas aí. De Valdésio, como a gente chama, né, José Ismar? Um abraço aí para o Lucas. Inclusive, né, pessoal, a live do grupo aí do Lucas, que é o grupo Pura Casa, que nós divulgamos, né? Teve que ser adiada, né? Ia acontecer sábado agora, dia 17. Foi adiada para o próximo dia 25, domingo, né? Por motivos de força maior. Então, para comunicar, você que viu aqui pelo blog, né? O anúncio da live dele. Se ligar aí que não vai ser mais sábado agora, aí sim no domingo, dia 25, ok? Também conosco aqui é a Francilene Silva. Já pedindo a você que está conosco também para compartilhar essa live, né? O programa de hoje aí nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos, no Facebook e no Twitter. Onde der para compartilhar, nos ajuda bastante. Meu amigo José Alves, né? Mais conhecido como Dedé. Para, como diz o Matuto, começar do começo. Queria que você falasse aí, rapaz, da sua infância lá em Açú. Conta aí para a gente um pouco da história do pequeno Dedé. Muita gente pergunta a mim, como é que eu cheguei a São José Bipibu, onde atualmente tem um jornal como sede. Eu realmente nasci em Sercurá. Lá no São Sertanejo. Nasci em Sercurá, no ano de 1955. Em 1959, meus pais, minha mãe era professora e meu pai era comerciante. Eles foram morar em Açú, em 1959. E lá nós residimos até 1967. Lá foi a minha infância. Minha infância de menino embuchudo, minha infância de aquelas brincadeiras de bandeirinha, de assistir filme de faroés, trocar revista na frente do cinema, na fila do cinema, trocar aquelas carteiras de cigarro, aquelas fleras que a gente fazia de carteira de cigarro, jogar castanha, entendeu? E correr muito por dentro daquele carnal bais. tomar banho de rio, do rio a sul. Tudo isso eu vivi uma infância muito boa. E, paralelo a isso, meu pai nos ensinava também a entrar no comércio, a aproveitar, vender, porque ele era comerciante de miudeza. E aí eu aprendi também. Brincava imitando também um comércio, no quintal de casa. Então foi uma infância muito tranquila, muito bacana. Em a sul também foi onde eu fiz o meu curso primário, onde eu desenvolvi, eu estudei na escola Capitão José Corrêa, e no Juscelino Kubitschek. No Juscelino Kubitschek, eu estudei até a quarta, quinta série. Aí fiz uma demissão, que é uma espécie de... Para a gente entrar no ginasial, a gente tinha que fazer uma demissão. Aquele livro grosso. E aí eu tive que estudar particular para ingressar no ginasial, fazendo a demissão. Posteriormente, eu vim para a minha adolescência em João Câmara. Aí é uma outra história. Pois é, e já rodou um bocado, né, amigo? Na região do sertão, que bacana. É bom que a gente tem muita experiência, né, de vida, passando por tantos locais diferentes. Exato. Em João Câmara foi a minha adolescência, de 12 aos 20 anos. E aí foi onde eu conheci a primeira namorada, aprendi a dançar, Luz Negra, aquelas bandas, não era bandas, era conjunto musical, que hoje chamam de banda. Então, tinha os assustados, que a gente levava, as meninas levavam os tiragostos, e a gente levava os discos do momento, né, chamava LP's, que no momento a gente comprava aqui em Natal, e levava para lá para dançar com as meninas, né, afastava os móveis, era uma coisa muito, assim, família, né. E ali começavam os primeiros números, né, saíam, desceram, desceram os assustados. Ali eu fiz meu ginásio, e, posteriormente, eu, em 1970, eu me formei, e fui fazer o concurso para a Escola Técnica Federal, que hoje é IFRN, na época era Edfern, que eu fiz para o curso de estradas, eu sou técnico de estradas, e me formei em 1974. Passei três anos, morando na casa, mas na minha aqui em Natal, e depois eu vim estagiar numa empresa, que a empresa trabalhava de Natal até a divisa do Rio Grande do Norte, com a Paraíba, e o escritório era em São José Mipibu. Daí, a explicação do que é que eu saí lá do sertão e vim para São José Mipibu. Então, em São José Mipibu foi onde eu vim estagiar, trabalhei sete anos em estradas, me formei, todo o meu patrimônio foi através do trabalho que eu fiz no curso de estradas. Ali eu formei minha família, meus filhos são de São José Mipibu, tenho três filhos, me casei, e todo o meu patrimônio, tudo que eu tenho, eu construí em São José Mipibu. Aí foi quando eu comecei a me envolver com um grupo de jovens, que eu já vinha de Natal, já vinha com essa vivência de grupo de jovens, e quando eu cheguei em São José Mipibu, me envolvi também com outros jovens, a gente formou um grupo de jovens ligado à Igreja Católica. Muito bem. Zé Ismar, antes de passar para você, quero aqui mandar um abraço, vai já entrar no Jornal Alerta, né, Dedé, daqui a pouquinho, mandar um abraço aí para o Aécio, que está assistindo em Natal, Dedé. Aécio está conosco. Meu vizinho, o ensino do Aécio da gente, viu? Ali é gente boa, viu? Muito bem. Eleitou o jornal impresso, eleitou agora do blog, e telespectador do blog. Muito bem. Tem aqui o canal, não confunda, né, Grande Dedé, um beijo do Geraldo, logo lá estaremos com as ABCDETs, e aí? Meu compadre, Geraldo. Gabriela Teta, está conosco também, um abraço para o dono do melhor jornal do Estado, olha aí. É, minha enteada. Ela tem que dizer isso, né? É de casa, né? É de casa. Ana Tereza Bonifácio. Minha esposa, minha fama. Muito bem. Parabéns ao grande jornalista e historiador do RN. Muito bem. Olha, conosco também, Zé Ismael, nosso amigo, grande Mano Sales, grande batista, grande músico aqui da cidade. Ele diz o seguinte, olha. Mano Sales é uma figura, viu? Faz uma festa sozinha. Pois é. Vou contratar. Ele diz o seguinte, boa noite, meus amigos Agrippini e Zé Ismael, apresentadores do Fim de Noite. E um forte abraço ao grande amigo Dedé do Alerta, ele que tem levado o nome Mano Sales em várias edições do seu jornal. Verdade, né? Sempre aí dando uma força. E é isso, né, Dedé? Eu acho que nós que trabalhamos com comunicação na região, acho que além de informar, de comunicar, também temos a missão de divulgar esses talentos, né? Eu tenho sempre isso no meu coração, eu carrego muito de divulgar os talentos da nossa região. É verdade. A gente... Quando eu chego aos Santos Amipibu, eu me envolvo com um grupo de jovens, era naquela época setenta e um... Não, setenta e cinco eu cheguei em Santos Amipibu e me envolvi com um grupo de jovens também, já tinha uma vivência de Natal, trouxe as ideias para Santos Amipibu e na época era... A gente se fez em vários grupos e quando o padre Canindé também, hoje é bispo, ele tinha se ordenado e foi colocado também para ele trabalhar com jovens. Posteriormente, quando eu já estava no grupo de jovens, era o nome do grupo, era Juventude Integrada Amipibuense, chamado GIMP. Então, nós passamos quase seis anos nesse grupo, era um grupo muito movimentar, muito teatro, campanha, o movimentar lá na igreja era quem trabalha, trabalha todos aqueles trabalhos que hoje é feito pelos ministros da Eucaristia, naquela época era tudo feito pelos jovens, a gente fazia um trabalho muito bonito na cidade e aquilo levou despertar para uma coisa maior. Como a gente estava em plena ditadura militar, que hoje muitos negam, você sabe que tem pessoas que negam que existiu a ditadura militar, mas existiu sim. Então, o jovem era ansioso para que a gente tivesse mais liberdade, tinha o idealismo de que tivesse um Brasil melhor, a gente sempre tinha essa vontade de fazer algo melhor na nossa comunidade. Aí surgiu a ideia, mais dois, três jovens a gente se reuniu, era eu, Paulo Pailhano, Maria Nelly, professora, inclusive, de Tororomba, e o professor Gilson Matias. nós nos reunimos e decidimos com uma conversa informal criar um jornal. Naquela época, o nosso jornal, eu não sei se vocês alcançaram, mas existia o tal de mimeógrafo, era um jornal que fazia as provas antigamente nas escolas. Rodava, rodava as provas. Não era, Edmar, você é dessa época, não é, Edmar? Eu não sei. Mas acho que você alcançou o mimeógrafo. que rodava e exalava aquele cheirinho de álcool. Cheirinho, até eu cansei ainda um pouquinho. Eu acredito que você deve ter feito algumas provas de papel rodado em estêncil, né? É, né? Então, que você não faça como eu fiz de tentar pegar no lixeiro a cópia que jogavam lá e a gente botava um pozinho que aparecia a prova todinha, tá? Nossa, isso mesmo. Era tudo uma técnica, né? O cara jogava lá no lixeiro. A gente ia lá no lixeiro e pegava os testes que jogavam depois da prova rodada, jogava, estirava, botava o pó, aparecia a prova. Mas aí é uma outra história que eu não quero contar. Foi na época do ginásio. Bem, com relação ainda ao jornal, nós, em 1980, nós lançamos um jornal mimeografado, eram 40 edições, mimeografado ao, né? E nós vendemos todinho. Aí aquele entusiasmo, na edição número 2, em 1940, já foram 80, porque houve uma aceitação, eram quatro folhas, tá? E o pessoal queria ver notícias, queria ser notícias também, ver no jornal o nome dele. Aí começamos a se envolver e a divulgar as coisas que a gente aprendia no grupo de jovens, que eram as ideias da igreja de libertação, que tinha por trás o Nordeste 3, que era o Nordeste 3, era bem atuante naquela época, e a gente envolvia, jogava no jornal aquelas informações de tentar mostrar, de conscientizar a população, de ir atrás dos seus direitos, aí veio logo em seguida até também o lado político nacional, a abertura, aí veio as diretas já, a gente sempre divulgava esses assuntos mais polêmicos que tinha na atualidade, porque o jovem era ansioso que as coisas acontecessem rápido, porque naquela época da ditadura, quando houve a pressão junto aos militares, por uma abertura política, houve, pelo lado, os trabalhadores, daí surgiu na mesma época o Partido dos Trabalhadores, em 1980, tinha a igreja, a igreja, a CNBB, a igreja, aqui no Nordeste tinha os bispos, Dom Helder Câmara, era muito mais atuante, aí tinha a parte da imprensa, que começou a surgir pequenos jornaizinhos e jornais alternativos, ligado à esquerda, aos trabalhadores, e isso aí começou a incomodar, e ao lado disso surge também o lado político, quando o governo tinha o poder, eles tinham o PBS, não, Arena, pelo lado da oposição tinha o MDB, então, quando chegou nas eleições, na época dos anos 70, o MDB já estava ganhando quase todas as eleições, e o governo começou a se incomodar com isso, é tanto que teve uma fome gerada, eles faziam uma, 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 nas bastidores, eles colocaram um tipo de eleição que você tinha que votar de cabo a rabo no mesmo partido, depois tinha a sublegenda, a sublegenda foi horrível, você tinha o governador biônico, que era indicado pelo governo federal, os prefeitos biônicos nas capitais, que era indicado pelo governo federal, então, você não tinha como fugir disso, então, a pressão popular, junto com a política, as igrejas e a imprensa, foi primordial para que, nos anos 85, aí, então, o governo não tinha mais como fazer, teve que chamar umas eleições, chamada, que foi Tancredo Neves com Paulo Maluf, que era o candidato do governo, e deu, no que vocês conhecem, Tancredo Neves foi eleito, no colégio eleitoral, foi feito pelo Congresso, e lá, Tancredo Neves, na véspera de assumir o governo, ele teve problema de saúde, e que assumiu, foi o vice, que era, era, Sarney, aí, começa a nova república, que vai chegar, chegou, mas o jornal, ele dava enfoque de tudo isso, jornal, posteriormente, deixa o jornal mimeografado a algo, e passa a ser a tinta, já era um avanço, porque aparecia a fotografia, no estêncio a tinta, apareciam as fotografias. Só uma questão, já foi sempre, se chamou o alerta? Toda vida foi o alerta, entendeu? Aí você pergunta, por que alerta é ligado ao grupo de escoteiro? Não, porque Gilson Matias estudou no Atemeu, e lá tinha um jornal mural chamado Alerta, e ele sugeriu isso aí, porque a gente ficou jogando vários nomes, e ele disse, olha, vamos botar alerta, porque é uma maneira de despertar, alertar a população para aquilo que a gente estava publicando. Bem pensado. Entendeu? E depois essas coisas foram melhorando, aí chegou ao jornal em offset, já feito em gráfica, sabe, aquele tamanho, o standard, tamanho maior. Mas nós tivemos, durante esses 40 anos, ininterruptos, nós tivemos inúmeros problemas, sabe, porque não é fácil você fazer um jornal no interior, o patrocínio é muito pequeno, é muito baixo, você não conta com apoio de empresas e bancos, e depois o lado político, se você perguntar, como é que um jornal consegue chegar 40 anos no interior? Aí eu digo, olha, na hora que você se vincula, eu digo isso porque um amigo meu que tinha um jornal também lá em João Câmara, Aldo Torquato, advogado Aldo Torquato, ele teve um jornal lá, e na comemoração dos 30 anos do alerta, ele disse lá na comemoração, ele disse, no jornal chegar aos 30 anos é porque é independente, porque na hora que ele está ligado a um grupo político, aquele grupo tem quatro anos, no máximo oito hoje, porque naquela época não tinha reeleito, então era quatro anos, o grupo está por cima, beleza, o grupo caiu, o jornal caiu, então é geralmente essa alternância, quando você tem um jornal independente, que você não depende de A ou de B, grupo político, você consegue sobreviver, mesmo na tranca e barranca, porque colocar um jornal impresso na rua, custa, é muito caro, porque todos os insumos que fazem o jornal é importado, é chapa, é tinta, papel, tudo é importado. E aí como trabalhar essa imparcialidade, tanto tempo na ativa e como sobreviver à imparcialidade nos tempos de hoje? Eu sou historiador, sou formado em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e logo, poucos anos depois, eu ingressei como aluno especial no curso de história, de jornalismo, depois abandonei, nem tranquei as matérias, abandonei mesmo. Então, eu não tinha noção, olha como é que eu fazia o jornal, eu pegava os jornais, os dois maiores jornais do Estado, chamava Tribuna Norte e Diaz Natal. Então, eu não sabia escrever, o que é que eu fazia? Eu pegava uma matéria, inauguração, eu, tesoura, guardava, inauguração, não estava no nome, inauguração, aí pegava tudo que fosse inauguração, juntava tudinho. Depois pegava falecimento, aí o falecimento de uma pessoa importante, eu tinha um falecimento, botava de lá, botava um clipzinho com o nome. Depois colocava assim, denúncia. Então, quando tinha uma coisa daquela, faleceu uma pessoa em São José de Mipigur, eu ia lá, pegava o modelo, fazia o mesmo modelo e assim eu comecei a escrever sem ser jornalístico. O modelo, eu fazia igual, mudava só os nomes, as datas, os locais, tudinho, e fazendo, e assim me adaptei. Bem, quando foi agora, 11 anos atrás, eu ingressei no curso de jornalismo, na UNP. Então, eu fiz jornalismo, era o vovô da turma, mas eu já tinha o jornal há 30 anos atrás. Ou seja, ninguém da minha classe sabia que eu era editor de um jornal impresso no interior, mil exemplares, que era circular com mil exemplares, circula com mil exemplares. então, você fez uma pergunta, como é que o jornal chega, tem essa imparcialidade? A palavra é, chama-se, é seriedade e verdade. Você tem verdade? Eu sempre uso uma frase de um jornalista famoso nacional, que ele diz, escrevo a verdade, entrego as consequências a Deus. Não quer dizer que com isso você não tem aborrecimento. Eu tive muito aborrecimento, tive processo, eu fui chamado à Polícia Federal, na época da ditadura eu fui chamado à Polícia Federal. Por quê? Porque a gente escreveu uma matéria que atingiu o prefeito da época, que era do PDS, e o governador, que era da época, lá, voazemaia. Isso foi no sábado, quando o jornal saiu, na terça-feira, dois agentes me levaram lá para poder prestar esclarecimento do que eu tinha escrito. Chegando na Polícia Federal, todos os jornais que eu já tinha escrito estavam em cima da mesa do delegado. Ou seja, ele tinha um acompanhamento daquilo que a gente escrevia. Então, a seriedade e a credibilidade é que nos leva a chegar a continuar a ter essa independência. Certo? Muito bem. Zezma, manda um abraço aqui para a turma que está conosco, minha esposa, Maria Liana, que está conosco aqui também. Um abraço aí para a Edneide, para a Luzita acordada ainda, ou já... Ah, estava ali tentando atrapalhar e tive que ir para outro ambiente da casa. Ah, certo. Faz parte, no tal do home office, isso aí é inevitável. Aqui eu vou sair um barulho num cachorro latindo, passa um carro e é desse jeito. Olha, manda um abraço aqui também para a Dalyana Freitas. Diz, que resenha boa, Dedé. Mandou um abraço aí para todos. Também aqui nosso amigo Diego Barbosa, né? Diego Barbosa, um abraço para você. Também esteve conosco aqui, né? Zezma, há algum tempo. O cara do meio ambiente, um abraço aí para o Diego. Também um abraço aí para... para Baltazar, Marques e Família, ali no Conjunto GSE, no centro aqui da cidade. Um abraço, obrigado pela audiência. Desvam, mais alguma pergunta? É, ele mesmo. Pronto. Nessa semana, Agrippino, eu postei uma foto que eu tinha seis anos de idade, que foi justamente o Baltazar que tirou essa foto, Foi, assim, marcou a minha infância. E aí eu quero mandar um abraço também para ele, nessa data de hoje. Bem bonitinho, né? Bem confortável, né? Vistoso. pintoso, pintoso. A mãe preparava e dizia, não se mexa, não se mexa, né? Ele sofria para ver se o menino quando não ia chorar, ficava lá durinho. É verdade. Dedé, e essa paixão por jornalismo, né? Você já falou um pouco essa questão do início com a igreja, ligada à igreja católica, grupo de jovens, né? A paixão por comunicar e dá algum lucro à comunicação aqui na região metropolitana de Natal? Se jornalismo vivesse de lucro, todo jornalista era rico. Não, é a paixão mesmo. Uma das coisas que eu pretendo fazer antes de me levarem, né? É escrever um livro sobre o alerta. O meu TCC foi os 30 anos do alerta. Deu 127 páginas para você ver. Geralmente, o TCC é 45, 50, deu 127 páginas. E tem muita coisa para te falar. Tem causos, tem os acontecimentos que a gente tem dos bastidores. Então, as coisas, entendeu? Não dá dinheiro, mas é um prazer. Eu sempre digo que o jornal é como um parto. Eu acho que a mulher fica ansioso de pegar a criança, ver como é que ela é, se ela está perfeita, tal. Então, o jornal, quando eu levo para a gráfica, eu fico daquele jeito. Enquanto eu não pego o jornal que folheio, quando eles me entregam, é a emoção, todo mês, aquela emoção de ver se houve algum erro, alguma coisa. Eu sou leitor do meu jornal. Eu sou leitor do meu jornal. Eu leio o meu jornal, o jornal sai no sábado, eu vendo no sábado. No domingo, eu me debruço sobre o jornal deitado em uma rede para ler o meu jornal. As pessoas não acreditam. Mas você está lendo, não é porque a gente escreve e muitas vezes a gente deixa de colocar um termo ou então colocou uma coisa que não deveria. E aí você vai lendo com mais tranquilidade, sem aquele estresse de terminar, de concluir o jornal. Entendeu? Então, é muito gostoso. É gostoso fazer jornal. Quando você se envolve, você é... Eu sempre digo, a gente tem uma cachaça, todos não gostam de vaquejada, outros gostam de pelada. Todo domingo tem gente que vai para a praia e tabatinga, entendeu? Outros gostam de passar o dia todinho com aquele vara de pescar. Então, cada um tem seu vício. Na hora que você se envolve com o jornal, é uma cachaça. Você fica doido para escrever e tal. E nessa período de pandemia, eu deixei o jornal suspender, porque eu entregue mil jornais, mil não, 800, 900 jornais, casa em casa. São dois dias entregando nas casas das pessoas, em São José Pipibú. Então, por conta da pandemia, eu suspendi, porque ninguém desconhecia esse, na época, em março, né? Então, houve um desconhecimento. Quando a menina estava entregando o terceirizo, né? Uma pessoa, e quando ela estava com a massa, as pessoas estavam doentes. Ora, no início de março, as pessoas estavam doentes, porque ela estava com a massa cirúrgica, né? De proteção. Ainda não era comum. Então, eu suspendi o jornal, não sabia, o vírus é desconhecido ainda, né? E na época, muito menos. Aí, eu suspendi, e tempo depois, o vírus foi tão grande que eu enveridei pelas áreas sociais e criei o blog chamado alerta também. A próxima pergunta é justamente essa. Como foi fazer essa transição do físico para o virtual? O jornal físico, ele está suspenso, stand-by momentaneamente. Acredito que até em novembro eu retorno, já com os resultados das eleições municipais e mais algumas informações. mas o gostoso mesmo, eu sei que a turma jovem gosta de visualizar no celular, andar no ônibus e vendo e não orar assim, mas pega aqui e vê, mas o jornal, você pegar, deitado, você deixa aqui de lado, o outro dia você pega de novo. Eu sempre digo que é gostoso você pegar o jornal em breve. pra mim, eu não tenho vontade de ler um livro na internet, na tela. Não dá vontade de ler um livro na internet, dá vontade de folhear. Eu não sei se as outras pessoas comem comigo. Do mesmo jeito, é o jornal, tem gente que tem aquele vício de aquelas lovinhas da folha dobrando. Não tem o vício, mas é gostoso. Mas a turma jovem desconhece que é uma coisa mais prática, que é uma coisa que está ao seu alcance, entendeu? Mas a tendência é fazer o jornal também jogando no virtual, sabe? Então, a gente conseguindo um patrocínio que a pessoa diga bancou o jornal, eu jogo no virtual. Porque o importante é que o que que banca? Se você vende e tem que compre, aí quem banca o jornal é o leitor. e os patrocinadores. Como correr atrás dessas notícias? Chega até você com facilidade essa busca para curar os fatos? Eu moro em Natal, a 40 quilômetros de São José Mipibu. Eu morava em São José Mipibu faz cerca de 20 anos que eu moro em Natal. Mas o jornal sai todo mês. Eu fiz muitas palestras, sou convidado a fazer palestra hoje para meus ex-professores me convidam para fazer palestra para os novos alunos da ONP, já fiz palestra para a Federal, alunos da jornalista da Federal. E eles, uma das perguntas que ele faz, como é que você mora em Natal e seu jornal é como se você estivesse presencialmente diante do fato? Eu tenho fontes, eu acompanho, eu acompanho, eu sou bem integrado com as notícias do dia a dia de São José Mipibu, tanto quando uma pessoa conversa comigo sobre a política de São José Mipibu hoje, eu estou bem antenado com cada fato daquele. Um dia, uma pessoa chegou para mim, semana passada, um rapaz de Natal, que ele é um cientista político, aquele do Rio Grande Norte, e ele chegou e disse, Zé, eu queria que você fizesse uma análise da política de São José Mipibu, porque sei que você está bem antenado. E eu fiz análise e ele concordou porque ele tinha falado com outras pessoas aqui na capital, na Assembleia Legislativa, e ele tinha feito mais ou menos a mesma coisa que eu tinha falado. E ele agradeceu. Então, você tendo uma grande fonte, agora, eu faço umas coisas que a gente vai aprendendo a fazer. Um dia, eu precisava fazer uma entrevista com a juíza de direito da comarca. E eu não tenho esse relacionamento com a juíza. Aí, o que acontece? Olha só como é que eu fiz. Eu liguei para a secretaria do fórum, falei com a secretária do fórum, expliquei o que eu queria, queria uma entrevista com 15 perguntas com a juíza, já estava pronto, e queria enviar para a juíza para ela responder. Era chamado entrevista ping-pong, perguntas e respostas. eu fazia a pergunta e ela respondia. Ela disse, manda para mim, meu e-mail é esse aí, X, mandei, dei o prazo, disse, agora eu queria uma foto dela, você me dê as especificações. Ela disse, eu vou ver se eu consigo essa foto. Não, você vai lá e ela estiver no birô ou na mesa de trabalho, você tira uma foto frontal e manda. Dito e feito, ela mandou a foto para mim pelo zap, mandou a entrevista por e-mail e eu fiz a matéria. Se você ver eu coloco risadas, sorriso, eu dou um enfoque como se a pessoa eu estivesse ao lado dela. Então, eu digo, neste momento, ela dá um sorriso, ela fica constrangida, ela não quis responder, ela mostrou-se preocupada, o semblante na testa, ficou com o semblante preocupado. então, eu faço uma citação do como se estivesse vivenciando a entrevista, mas no momento eu criei isso aí. Com o Batista, pronto, nosso telespectador Batista do Violão, eu fiz uma entrevista com ele, quem viu pensa que eu estava ao lado dele, entendeu? Mas aí eu crio aquele clima que eu estivesse ao lado dele, sentindo a emoção que ele estava sentindo quando ele responde aquilo, falando do passado, nesse momento seus olhos ficam marejados de lágrimas, porque ele lembra do passado, lembra dos familiares, aí eu coloco mais ou menos um enfoque e as pessoas pensam que eu estou naquele momento transmitindo o que eu estou vendo, mas eu faço toda a pergunta de antecedência. Ah, uma das maravilhas da edição, não é? A edição permite isso. E eu aprendi essas coisas na faculdade, que foi aí na faculdade que eu aprendi algumas coisas que eu fui processado uma vez por não frequentar os bancos acadêmicos que hoje eu não seria processado. Por exemplo, eu fui processado porque eu utilizei uma foto de uma entidade, São José de Pibu, que a pessoa se sentiu prejudicada pela matéria, mandou o direito de resposta, eu acatei, respondi, ele simplesmente ficou insatisfeito e ele percebeu que eu tinha usado na matéria anterior a fotografia dele sem colocar o crédito, aquela letrinha lá em cima dizendo que é a foto, aquilo chama-se crédito, que eu deixei de colocar por um lapso na diagramadora, tirou a fotografia, o nome dele que era bem grande e apagou e era para ter putado lá em cima, ela esqueceu, ele foi lá e me processou e me processou cobrando 15 mil reais na justiça e nós fomos para uma justiça de conciliação, ele com o advogado dele, eu fui sem advogado, apenas com a experiência, justifiquei que eu publicaria três vezes como é de praxe, dizendo quem era a foto, pedindo desculpa, tal, ele disse, não, só quero o dinheiro, 15 mil reais, como nós não chegamos a um consenso, como nós não chegamos a um consenso, foi para a juíza, a juíza me condenou, porque eu realmente estava errado, a 300 reais, ou seja, deu para comprar a feira da semana, né? Se eu estivesse nos bancos escolares, isso não tinha acontecido, por isso a diferença, que as pessoas se auto-intitulam de jornalista, ah, blogueira é jornalista, não, blogueiro é blogueiro, jornalista é que tem bancos acadêmicos de formação acadêmica, que hoje o Gilmar Mendes infelizmente tirou o diploma de jornalista, é obrigatório, mas o jornalista verdadeiro é que ele tem essa forma e tem um diploma, eu jamais encorreria no erro que eu fui naquela época por não ser jornalista, tem muita coisa, questão de ética, entendeu? Um dia desse, os blogueiros estavam colocando um suicídio, eu liguei para cada um deles, pessoal, não existe isso, a ética pede para não se falar isso, de que a pessoa desapareceu, que o corpo foi encontrado, mas não fala que foi suicídio, é uma técnica que a gente aprende na faculdade, você não pode enaltecer a figura do suicídio, por quê? Porque a família fica com remorso, você tem que dizer que a pessoa se suicidou, não, a pessoa desapareceu, o corpo foi encontrado, o corpo foi isso, mas não, falem não do suicídio, até hoje com a rapidez da internet, do WhatsApp, se tem muita notícia distorcida, e nós podemos perceber que os jornalistas têm essa preocupação em não falar naquele ao vivo o nome da pessoa que está sofrendo um acidente, que sofreu um acidente e ali está preso às ferragens, um exemplo, está preso às ferragens pulando de tal, então se omite esse nome até que a família seja comunicada. A família tem que ser comunicada previamente porque você está tomando café e o marido sai mais cedo na moto e daqui a pouco a mulher está desfando a televisão e vê o acidente e vê tudo, não, omite placas, omite coisas para poder não ser, a família se pega de surpresa, aí se a gente apresa em bancos escolares, bancos acadêmicos, não é todo mundo, então o blogueiro quer dar acesso a sancionalismo, a pressa da notícia, então esse é o problema, sabe? Então nessa época política, por exemplo, você enveledar pela paixão política do grupo que você defende é muito perigoso, eu sempre digo, eu não me impulsiono nunca numa campanha política, entendeu? Entre qualquer casa dos candidatos de São José Bipimu, como se fosse o meu candidato, eles me recebem bem, me respeitam, entendeu? Mas eu não faço assim, a instantaneidade, a divulgação de A ou de B para ser bom, não. Agora, a gente tem problema, eu já tive problemas em campanha política, sério, com parentes de prefeito, com esposa de prefeito, geralmente assim, geralmente o gestor não tem problema, eu nunca tive problema com gestor, eu tenho com parentes deles, eu tenho problema com parentes deles, eu já tive problema de pessoas rasgar o jornal em cima de um palanque, dizer que é mentiroso, que aquilo que eu divulguei é mentira, aquela pesquisa é mentirosa, na época eu fazia umas pesquisas, e quando eu abri as ruas, dá o que eu publiquei, eu tenho amizade com todo mundo, não tenho desvergência com ninguém, esse é o meu problema, é de que a credibilidade leva a isso, quando você tem a paixão em primeiro lugar, aí você se funciona, na hora que você coloca os fatos verídicos, como eleição, aí você não tem para escorrer, fatos são fatos, você não pode mudar a trajetória da história, tanto que o meu jornal tem como slogan, escrevendo a nossa história, hoje as pessoas vão lá procurar pesquisar coisas de 40 anos, ou das gestões passadas, o jornal está lá, é público, quem quiser utilizar a matéria para lá, pode lá fotografar, fazer o que quiser, não é nada escolhido, está lá, eu já disse a minha esposa, quando eu me for, o jornal vai para o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, para servir de pesquisas futuras, hoje já se faz pesquisa, os estudantes já me procuram, as pessoas já procuram, o dia desse uma pessoa diz, Zé, eu queria uma pesquisa de um negócio que aconteceu em 2002, tudo bem, você pode me mandar dizer mais ou menos um mês, aí eu fui lá, e mostrei para ela, e ela agradeceu, jornal já serve de pesquisa, 40 anos, agradecer no júnior, vou mandar um abraço aqui, olha para o Rafael Andrade, Dede do Alerta, tem resenha para ficar 10 horas de live, daqui a pouco eu já vou conversar mais com ele, o Leonardo Cinedino, diz assim, grande Zé Alves, um abraço, esse aí é o Boileu, ela é gestor, lá em Mãe Luísa, gente boa, muito bem, a nossa amiga, Maria Nelly, também chegou por aqui, boa noite, um abraço, grande amigo de Zé, o jornal foi feito, essa aí é uma das fundadoras do jornal, aí Tororomba, aqui, gente boa, a família dela, toda de Tororomba aí, isso, um abraço para você, pelo seu dia, também a Rosana Souza, sua filha, leitura do jornal também, fã, muito bem, o Tiago Cardoso colocou aqui as palmadinhas também para você, viu, o Tiago Cardoso também está conosco acompanhando, muito bem, Dede, então, estamos aqui com 42 minutos, sempre passa muito ligeiro, né, e Dede, você falou uma coisa que é bem interessante, é bem rápido, né, e eu tive a oportunidade, ainda não tive a oportunidade de fazer, né, um curso de jornalismo, mas de ter amizade com muitas pessoas do ramo, né, inclusive a igreja, né, Zé Ismar, nos proporcionou isso também, de uma forma, assim, belíssima, né, nos cursos aí da pastoral da comunicação, e... É, a pastoral eles fazem anualmente uns treinamentos, né, para o pessoal que trabalha nessa área, e é muito bom, porque somos profissionais que, repassam algumas informações, é rápida, mas dá uma noção do que, daquilo que a gente podia ter. A faculdade não deixa de ser boa, mas a vivência do que vocês fazem, já é, isso aí é uma faculdade da vida, né, você tem uma coisa. A nossa gratidão ao diácono José Bezerra, que aí é veterano na arquidiocese de Natal, Cacilda Medeiros, Milton Dantas, e aí nós temos várias pessoas da arquidiocese que fazem esse trabalho de formação, e aí aflora essa paixão pela comunicação. A Gripino é superfã dessa galera, né? Cacilda é muito antiga, ela trabalha muito nessa área, é quem faz, basicamente, o trabalho da arquidiocese, da área de comunicação, é Cacilda, né? Isso, isso mesmo. Olha, Cacilda, me permita ali, você é um jornalista, assim, você falou, Cacilda é muito antiga, aí ficou muito... Você quer dizer que a mulher é velha demais, não me diga aí. Não, não. Dizem que a gente nunca deve dizer, a gente nunca deve dizer que a mulher é velha nem gorda, a gente diz que é experiente. É o pronto. A edição hoje foi ao vivo, não é a edição, foi ao vivo. Foi editado ao vivo. Quando é gorda, ela é culposa, ela é ojeitosa. Quando você quer ver uma elogia, você diz para ela, mas você está diferente. Você está com um corpo de modelo. É uma elogia, né? Não tem que dizer isso, né? Para elogiar. E ela gosta. Então, corrigindo, Cacilda... Então, corrigindo, Cacilda é uma pessoa altamente experiente na parte de comunicação da arquidiocesis de nação. Super, super experiente. É muito o trabalho dela, e todo o trabalho que ela faz, os informativos, sempre tem o dedo dela lá. E ela já fez a cobertura no Vaticano também, não é? Exatamente. É diferente isso. Aqui mesmo, no próprio... do Dark Deoced, ela faz todo o trabalho muito bem feito. Muito bem, Dedé. Amigo, já estamos aqui nos encaminhando para a parte final do programa, né? Eu pensei que a gente estava começando agora. Pois é. Eu também. Temos ainda mais... É, temos mais alguns minutos pela frente. Temos um tempinho, sim. e eu acho muito interessante, né, Zé Ismael? Eu sempre converso com a nossa amiga em comum, né, Dedé? Que é a nossa amiga Rejane. E fala, né? É uma amigona, é uma pessoa que... Eu acho que Nízia deve valorizar, mas Rejane, reconhecê-la. Ela é uma pessoa que vende Nízia e onde ela vai, ela é uma pessoa que veste a camisa de Nízia. Infelizmente, as pessoas ainda não a acharam aqui em Nízia. Quando eu digo Nízia, porque algumas pessoas ainda não valorizam o trabalho dela. Ela é reconhecida lá fora. É como diz a questão... A própria Nízia, né? A própria Nízia, né? E ela segue isso. Ela conhece Nízia profundamente, mas as pessoas temem em dizer. Ela tem um sonho. Um dia teve... alguém, algum gestor construiu o memorial de Nízia Floresta. Eu tenho certeza que esse sonho, em breve, com os próximos gestores, vai ser construído em alguma coisa e ela será tomar conta desse memorial. E já estão devendo há muito tempo. Dá. Qual é? Tem. É uma história antiga, né, Dadei? Que infelizmente... Tem aquela questão que diz ninguém é profeta de sua terra, né? Infelizmente, tem isso aí. Quem sabe lá na frente, né? Mas, Dadei, assim, eu sempre comento com ela essa... Ah, eu chamo você de guerreiro, né? Porque, olha, você nos tempos atuais manter um jornal há tanto tempo, né? Em circulação é realmente... Tem que ter muito amor, né? Força de vontade para seguir, que eu sei que é muito difícil. Eu entrei num momento diferente, né? Dadei, já com a internet. Entrei com o blog Nízia Digital há 13 anos. e eu, mesmo sendo a internet sendo algo bem mais prático, né? De você conseguir lidar. Tenho dificuldades, né? Por tentar seguir essa linha também de imparcialidade, de muita responsabilidade, né? Até agora, até hoje, nunca respondi nenhum processo com matérias no blog, né? Como você falou, Nadei, eu cheguei num período que eu tive como pesquisar mais, perguntar às pessoas, nunca tive vergonha de perguntar pessoas mais experientes na área, até porque a gente não sabe, não nasce nascendo de tudo, aliás, não nasce sabendo de tudo, né? E o cara muito jovem, mas mesmo assim, sempre tive muito cuidado de ser responsável com o que eu publico no blog a todos esses tempos, nossas matérias também, né? Não é questão de você ter medo de falar a verdade, mas você tem que saber. Hoje em dia, então, a internet é algo que é bem complexo de você saber o que é verdade e o que não é. É verdade. Com o WhatsApp, um negócio assim, é impressionante, né? Eu acho que eu antes participava de muitos grupos de notícias, mas comecei a sair porque, assim, 90% era famosa. Mentira, que agora se chama de fake news, né? Então, acabei, parei de acompanhar porque era uma coisa que não tinha como nem filtrar mais. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa... Uma coisa interessante. Um dia desse, um colega meu do survo, ele disse que estava fazendo um trabalho, a professora, ela estava fazendo um trabalho e, como ele recebia meu jornal através da internet, virtual, eu mandava para ele porque eu não mando para todo mundo, né? e ele disse que essa professora pediu mais informações sobre o meu jornal e no trabalho que ela estava desenvolvendo, um trabalho doutorado, ela fez todo o trabalho em cima do meu jornal, lá no sul, Mato Grosso, era Goiás, ela desenvolveu um trabalho da comunidade, um jornal da comunidade. Então, no dia desse, ele mandou uma live dela, onde ela desenvolvia esse trabalho, sabe? Eu acho que a gente deveria dar pela verdade dos fatos, você consegue conquistar uma parcela do público, sabe? Não é pensando somente em recursos, é para você ocupar o espaço em defesa da comunidade, porque a comunidade você precisa despertar, as pessoas estão ali. Olha, não é possível que você veja uma situação caótica de uma unidade de saúde e que você fique calado diante daquilo. Você tem que expor, você tem que entrevistar as pessoas. Uma escola que está lá paralisada há 10 anos, agora mesmo, eu sempre critico, o São José de Moura tem 43 mil habitantes, não tem um abatedouro, o abogado é abatido em Montalegre. Por que isso? A gente tem que ficar calado? Não. A gente tem que começar a despertar as pessoas a isso. Falar nisso, quando estava construindo essa BR-101, você lembra que tem um muro no meio, dividindo mão e contramão. Então, se você queria sair de São José de Moura pelas rodoviárias para ir para o Mazapa, você tinha que ver um retorno de Montalegre, de Nízia Floresta, para ir para lá. Não atravessava direto ali onde hoje tem um retorno, onde tem aquela passarela. Então, eu criei uma pessoa, eu vi uma fotografia, uma pessoa sendo transportada para um carrinho, um cadeirante, por cima do muro. Que eu tenho essa fotografia, simplesmente eu coloquei uma manchete bem grande chamada Muro da Vergonha. Fiz uma matéria que sensibilizou o presidente da Câmara, o presidente da CDL, e nós nos reunimos para poder reivindicar, juntar o DENIT, um estudo para fazer um retorno que hoje já existe. Ali onde tem aquele semáforo. Mas antes não tinha, era um muro completo. Você tinha que percorrer seis quilômetros para ir a São José de Mipimú. De Nízia para São José de Mipimú, seis quilômetros, quando bastava atravessar, era cem metros. Aí, resultado, fizemos um bloqueio, sensibilizando toda a comunidade, fizemos um bloqueio durante meia hora, a BR foi bloqueada, o DENIT não quis nos receber antes para a gente entregar a reivindicação, e quando a gente bloqueou, eles vieram e a gente entregou a nossa reivindicação. Posteriormente, vieram os técnicos para fazer o estudo onde hoje existe aquele semáforo, aquele retorno. Então, os jornais, a imprensa serve para isso, para despertar, sensibilizar aos problemas que existem na cidade. Não é só para elogiar a colônia social, isso e aquilo, é para solicitar o problema e tentar com que a própria, os leitores começam a despertar para isso, encontrando soluções. Muito bem. Olha, nosso amigo Mano Salles diz o seguinte, que eu tive o grande prazer de ter uma página completa do Alerta na edição de número 500, contando histórias do Batista Salles e também da banda Mano Salles. registro aí, não é? Verdade. Ele merece, viu? Pois é. É o outro batalhador. É, o cara 100%. Fala um pouquinho, amigo, dos projetos do futuro, o que é que você ainda pensa em fazer no ramo da comunicação? Eu penso em fazer, continuar com o blog, mas aperfeiçoando mais, eu preciso entrar em, assim, tipo, um debate, debate, por exemplo, como a gente está fazendo aqui nós três, fazer um vídeo onde a gente possa publicar aquele vídeo, puxar um assunto, colocar o ponto contra ponto. Então, eu seria o mediador, jogava a matéria, o meu, um, 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 um ponto de vista ao meu lado, ou do outro lado, e a gente levaria esse, essa, essa debate para os telespectadores. Então, no blog, eu pretendo fazer isso. no jornal, eu ainda continuo aquele estilo, né, ainda de passado, mas, enveredando, para o lado, o jornal, o blog vai ser instantaneidade, da notícia, e o jornal vai ser a discussão daquela notícia com mais profundidade, sabe? Esse jornal, ele vai servir mais de aprofundamento dos problemas que a gente vai discutir. e contar um pouco das histórias, figuras mipibuenses, a história do passado, a história do, do trem que veio para dizer floresta, do Papapá e São José, a história do, da escola Barão Mipibu, que agora está completando 140 anos, essa semana, contar a história para a gente, as pessoas mais jovens, conhecer um pouco da história de São José Mipibu, entendeu? Isso é bem interessante, né, Zez? O jornal vai ser para isso, para a gente conhecer mais a história, a história dos tempos-aulhos dos engenhos, dos senhores de engenhos, os novos engenhos, nós tivemos 29 engenhos em São José Mipibu, conheceu esses engenhos, quem eram essas pessoas que tomaram conta desse engenho, entendeu? Como foi que chegou a isso? Então, tem muitas histórias que a gente tem que aprofundar. O integralismo, naquela época, em 1935, que era contra o comunismo, que tentava invadir, dominar o Rio Grande do Norte durante seis dias. Então, tinha o integralismo, que era os camisas verdes, que aqui, em Nísia Floresta, tinha os gondins, era quem comandava esse integralismo e contrapunha ao comunismo, certo? Então, escrever sobre isso é porque aí junta a minha visão de historiador com a visão de jornalista para a gente fazer o mesmo trabalho no jornal escrito. Vai contar a história da história. Exatamente. Por exemplo, hoje, se você pegar meu jornal, você sabe a política de São José Mpibu, quem era adversário, por que chegou a esse ponto, por que hoje são correligionários, ou vice-versa, quem era correligionário, por que rompeu, que hoje são adversários. Então, tem todo um trajeto para você chegar a entender como foi isso. Você lendo o jornal, você vê tudo isso como se fosse um filme. A Gripino está sem o microfone. Está me ouvindo? Agora sim. Estou ouvindo bem. Tem mais alguma questão, Zé Isma? Olha, assim, nós temos assuntos para o final da noite todinha, mas aprendendo com o Dedé sobre o que aconteceu aqui na região Nízia Floresta, São José, é algo assim incrível. E saber como é que faz para, aliás, saber de Dedé se ele vai deixar aí alguém para tomar conta desse blog e dar essa continuação, já que ele falou de uma possível história, como é que funciona a infraestrutura do jornal, não é? Se tem outras pessoas que tomam conta, como é que... Existe uma redação chamada o pessoal, é que faz do fotógrafo atrás de anúncio, só não faço a diagramação, que eu terceiro isso. Mas vender, eu boto no ombro, sai vendendo. Para mim, a coisa mais importante, mais gostosa, é quando eu distribuo o jornal, vendendo o jornal de casa em casa, e geralmente é o sábado, na Feira Livre de São José do Boa, as pessoas compram para ver e tal, aí você chega na prática, quando você retorna, quase cinco pessoas ao redor e lendo aquele jornal, como se fosse, ali, eles se deleitam com a leitura do jornal. Eu queria fazer só uma historinha, a verdade do jornal que ela conta, as pessoas esperam 30 dias para ouvir. O blog é instantaneidade, aconteceu, o blog divulga. Eles esperam 30 dias para o jornal contar a mesma história e esperar. Um dia eu estava passando em um grupo, tinha umas oito pessoas discutindo aquela orosamento, um assunto, aí um olhou para mim quando eu ia me aproximando com um monte de jornal no ombro, aí eles disseram, lá vem um jornalista, debê do alerta, quem vai dizer agora o que foi que o jornal publicou sobre esse assunto. Então, eles querem que eu diga o que o alerta publicou para eles é o que é a verdade, entendeu? Os blogs podem divulgar, mas eles querem ver o que o jornal está divulgando para confrontar com o que foi publicado anteriormente. A questão da autoridade jornalística, não é? Exatamente. Aí eu acho muito bom porque eu me dou muito bem com os blogueiros, a gente se adapta muito, se conversa, troca ideias, sabe? Então, tem muitas informações interessantes. E tem os causos que a gente... Um dia desse, o menino colocou as informações dos acontecimentos que a gente tem, isso eu vou ter que divulgar amplamente depois no livro, os causos que aconteceram durante esses 40 anos, muitas coisas aconteceram, por exemplo, daquele enchente que aconteceu aí em 1984, e esse vale ficou todo tomado, aí, resultado. Eu cobri aquele ali com fotografia todinho, quando as águas vieram e romperam a BR-101, e o Rio Grande do Sul ficou seis dias sem energia, porque os postos lá em Santa Cruz caíram, então, eu acompanhei aquilo porque eu trabalhava em estradas, e ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na estrada, eu estava fotografando e fazendo a matéria, sabe? Então, eu tenho fotografias daquele momento em que o Isético colocou ponte para pedestre, ponte para carros pequenos, e os primeiros momentos que foram aquela água invadindo todo o vale ali do Araraí e do Traíri. É importante que você comece a criar todo esse acervo para divulgar a história de São José Bipimu, futuramente. Aí tem, toda quinta-feira nós temos o TBT, os meios de comunicação aí agora trabalham muito essa questão do TBT. Há um... Tem como fazer uma experiência, tipo assim, um TBT do ano tal, pegar uma fotografia, fazer uma rapididade, que nem o MBT faz. Eu presto a fazer aquela tirinha. Hoje está completando 35 anos acontecendo nesse dado. Aí botar as principais fontes, a fotografia do jornal, a capa, e os principais fontes que foram por causa. Eu pretendo fazer isso, porque tem espaço para a gente fazer, já que o blog vai fazer a totalidade das matérias, a gente pode jogar isso aí para as pessoas acompanharem. Agora, tem coisas que aí, não sei se eu tenho tempo, uma historinha, deixa mais sensibilizado. Não é a venda do jornal, R$2,50, daquilo não é importante. O mais importante é você chegar a uma pessoa humilde no interior, no sábado, que vem fazer a sua feira, chegar e me chamar, até do alerta, me dê um jornal. Poxa vida, o cara procurar o jornal para ler, é porque ele quer levar para o interior, para Chapecanga, para Mendes, para Laranjeira da Bizeira, Laranjeira da Bizeira, para ler com a família, entendeu? É o jornal que ele não teve aquele dinheiro que serviu para comprar alguma coisa, mas ele quer ler. É muito importante você... Um dia eu cheguei vendendo jornal numa casa bem humilde e a mulher chegou e disse se eu quiser entrar aqui um minutinho, se eu tenho que poder entrar, posso. Quando entrei, me sentei, a casa humilde, bastante humilde mesmo. Ela demorou uns cinco minutos, daqui a pouco ela chegou com a folha dobrada em quatro. Ela me mostrou o jornal alerta, que ela é mimeografada, contando a história do nascimento da filha dela, na página social. Rapaz, não tem quem consiga segurar a emoção. Não tem preço, né? Tem que guardar o jornal, entendeu? Daquela época, o pessoal manda o jornal para o pessoal do SUS, familiares, tem muita gente que manda. Pega o jornal, manda pelo correio, para as notícias da cidade, sabe? Então, essa mulher aconteceu isso, ela guardou o nascimento da filha dela, 30 anos depois, ela veio me mostrar o jornal já amarelo da folha dobrada que ela tinha guardado. O que é que segura uma emoção? É verdade. Dede, eu vou aguardar, aguardar, sobre essa questão, a história da ponte que caiu, remete à minha, à história da minha vida que a minha mãe sempre contava que caiu uma moça, né? Uma moça... É, e daí foi de 1974, e daí foi de 74. Foi de 80, Esse daí não tinha jornal ainda não. É daí que ficou, ela segurou ainda nos galhos, mas não segurou ainda, ela saiu levando. Aí foi quando caiu aquela ponte, a primeira. Essa daí já foi a segunda que a ponte não... Ela se deslocou, né? Mas foi quando... Essa segunda... Essa segunda... Não, foi a primeira que foi que houve a mudança de Campos Santana. Em 74 que houve a mudança de Campos Santana para o lugar que hoje é. Não, desculpa, foi a segunda. Campos Santana foi a segunda, porque o governador era lá, você é maia, e ele conseguiu reconstruir Santa Cruz, que foi levado pelas águas, e Campos Santana ele trouxe para construir aquelas casas. Você pode ver que as casas eram como um conjunto residencial, tudo igualzinho. Na mesma hora, fizeram aquilo muito rápido, lá de cima, no alto, que antes era lá embaixo, Campos Santana. Isso. Muito bem. das comunidades que foi afetada com proporções a nível estadual. Santa Cruz, porque, agora, tem uma história de Santa Cruz, porque foi o arrombamento do açude se deu na madrugada do dia 1º de abril. Naquela época não tinha um posto da Telerne, não tinha um posto da Telerne, que lá voa de maia era o governador e dizia que toda cidade teria que ter um médico, o delegado e um posto de saúde, um posto da Telerne. Era o projeto dele. Então, na época que estava prestes a arrombar o açude mãe d'água que ia cair dentro do açude de Santa Cruz, que nem ia suportar, quando ele arrombou o açude mãe d'água, a mina começou a ligar para os prefeitos da região dizendo que o açude tinha arrombado, mas como era 1º de abril, ninguém acreditou. Aumenta o prefeito providência e ligou para a Rádio Caboji que a Rádio Caboji pediu para as pessoas ribeirinhas se afastarem que o açude tinha arrombado. Mas já tinha os postos da Cheça, aqueles postos enormes que tinham caído, o Rio Grande do Norte ficou praticamente seis dias sem energia, entendeu? Foi um caos o Estado. Aí teve consequências aqui na região, na nossa região que é quando recebe as águas. O Trairi desemboca aqui no rio, na lagoa de Guaraíra, não, Guaraíra não, aqui na lagoa de Geogena Vila. Caparei e Guaraíra. Primeiro na Paparei, depois para Guaraíra. Depois teve esse problema de Campos Santana. Muito bem, gente, infelizmente nosso tempo está chegando aqui ao final, a gente vai convidar nosso amigo Dedé outra vez aqui para fazer uma live só de caos, de histórias que a gente aprende muito. Tem uns caos bons, tem uns caos bons mesmo, sabe? Mas aí, manda um abraço para o nosso amigo Alzeny e Marinho que estão acompanhando, viu? Botou aqui boa noite para todos nós. Não é Alzeny, e sim é Marcondes que deve estar sintonizado. Pela contra dela, né? Pela contra dela, outro dia. Marcondes e família, um abraço. A contenia é? Não, não, não. A contenia também ouviu, Sérgio Zé. Marcondes de Carvalho, Pela, da comunidade de Currais. É, de Currais aí, quase vizinho de Zé Ismar. Dedé, é o seguinte, quero agradecer, amigo, aqui a sua participação, foi muito bacana, para nós que estamos aí na comunicação, não desde ter sido uma aula, embora seja aí de uma hora, foi muito bom escutar suas histórias, como começou o jornal, como a gente falou, teria conversa aí, assunto para muitas horas de live ainda, mas infelizmente, temos aqui, estamos chegando ao final, eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, como é que o pessoal faz para acompanhar seu trabalho, fique à vontade, meu amigo. Ismar e Agripino, eu agradeço a vocês a oportunidade de participar desse programa Fim de Noite de RN, que tem uma audiência fora de Céia, nas quinta-feiras, a partir das 20 horas, desde o número de pessoas que fazem comentários, então, são as pessoas que acompanham, já fica aguardando as quinta-feiras. Eu agradeço a paciência dos seus telespectadores, e só tenho a agradecer e dizer o seguinte, nem tudo que se divulga, seja nas redes sociais, seja na imprensa, é verdadeiro, principalmente nas redes sociais atualmente. Filtre, se tem dúvidas, não repassem, não repassem aquilo que vocês recebem como se fosse a verdade absoluta. Faça uma pesquisa, veja se está sendo publicado nas televisões, nas redes de televisão, nos rádios, que tenha certa credibilidade, só então, sempre repassem, mas não repassem tudo que chega às suas mãos pelo celular, isso é muito perigoso, isso destrói qualquer um, entendeu? Sempre eu digo que uma notícia colocada assim, sem a responsabilidade, é como se você tivesse um saco de penas e fosse lá para o alto da igreja de Nossa Senhora do Ó, soltasse ali das janelas e depois disser, agora vamos recolher, você não recolhe, a notícia negativa é mais ou menos isso, prejudica alguém, então não vamos fazer isso, porque quem faz isso tem interesse, ele geralmente é uma pessoa interessada em denegrir, prejudicar alguém, então, a veracidade da notícia ainda é a melhor coisa que tem, eu primo pela notícia, eu não tenho interesse financeiro de publicar isso e aquilo outro, é apenas uma vontade de servir a minha comunidade, São José Mipu, que me adotou como filho adotivo, apesar de ser o ser idói da gema, que eu sou filho de São José Mipu, concedido pela Câmara Municipal, então, só tenho que agradecer esse acolhimento e também a minha co-irmã, Lise Floresta, onde eu tenho muitos amigos, que me acolheu toda a vida, quando eu era de grupo de jovens, que a gente faria peças de teatro aqui, e o saudoso prefeito Almileita era quem era o prefeito, o Zé Ramires, todos eles nos acolhiam com muita atenção para a gente apresentar as peças paixão de crista aqui do grupo de jovens. Só quero agradecer aos telespectadores e a vocês dois que estão fazendo um trabalho primoroso e de trabalho melhor do que qualquer um ou outro jornalista que tenha o canudo. Parabéns. Muito bem, Zé Esmar, obrigado mais uma vez, amigo, aqui pela parceria na apresentação do programa e até a próxima quinta, não é se Deus quiser. Boa noite. É isso, pessoal, boa noite, obrigado pela companhia, você que deixou seu comentário aí, não esqueça de se inscrever aqui no canal do blog Nisa Digital, deixar sua curtida, seu gostei e na próxima quinta-feira estaremos por aqui com mais um fim de noite. Um abraço a todos, tchau, tchau, valeu, turma, até mais. Tchau.